Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Talvez eu esteja um pouco caolha nesse vídeo Talvez Mas resolvi gravar esse vídeo mesmo assim, gente Porque esse é o momento que eu quero registrar E eu queria muito levar vocês junto comigo Eu pensei várias vezes antes de começar a fazer esse vídeo Porque o resultado, o motivo está aqui no meu rosto Mas hoje é o show do Justin Bieber Gente Eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui Enquanto eu me arrumo Porque eu tenho tipo 15 minutos pra sair pra faculdade Enquanto isso, eu vou começar aqui Ficar conversando com vocês Então eu espero muito que vocês gostem Vou trazer vocês junto comigo também Porque eu tô indo pra faculdade Antes de ir pro show Porque aqui a vida é o quê? Multima coisas antes de qualquer coisa E eu vou trazer vocês junto comigo hoje Pra ir no show Vocês vão me acompanhar aí E é isso, vamos lá Isso aqui vai ser meio que uma que fala É melhor, né gente? Porque eu preciso correr Hoje é o show do Justin Bieber E gente Quem aí era Belieber? Tipo eu Eu era muito Belieber Antigamente Foi uma das melhores épocas da minha vida Assim, real É onde eu fui mais feliz Onde eu fui mais feliz Mas assim, é muito gostoso Quando você é fã de alguém assim, né? E eu já fui nos outros dois shows dele E eu jogo de novo Então eu tô super ansiosa Mas deixa eu começar contando pra vocês Por que eu tô com essa cauelice Porque eu não sei o que aconteceu no meu rosto Eu tive alguma alergia a algum produto E isso já tá há uma semana Quem me segue lá no Instagram já deve ter visto Que eu botei Que tava complicado Tô há uma semana E eu queria mandar um beijo também nesse vídeo Beijo, Thaís Muito obrigada A Thaís ela ficou comigo conversando no Instagram Me dando várias dicas E ela me deu várias sugestões também Do que eu podia fazer pra melhorar, sabe? E até agora meu olho ainda não tá melhor, gente E é por isso que eu estou atrasada Porque eu fui tentar ir no médico Mas não rolou médico Ele não adiantou nada na vida Então... E aí, gente Como eu tô com esse negócio no rosto aqui Que eu não posso passar muita maquiagem Na verdade eu não deveria passar nenhuma Não façam isso em casa Não repitam isso em casa Se você tá com uma alergia no olho Não passa maquiagem Que eu sou louca Mas assim, tô passando essa aqui Que é Dior, né, gente Se Dior é problema Desiste da vida Não sei o que eu vou fazer Não sei se eu passo rimos Eu não passo E... Enfim Vamos continuar falando sobre Believer Eu era tipo super fã Super, super, super fã E aí, se você ainda é super fã hoje Tem fã clube Vai tá me xingando aqui embaixo Falando, pô, Zé Porque eu fazia isso com as pessoas Não, lógico que eu não ia lá xingando elas, hein, gente Eu só pensava na minha cabeça Eu tinha um fã clube do Dior Shinn E... Gente, eu era tipo apaixonada Real Eu achava que ele ia casar comigo E eu chorava pensando nisso Esse tempo não foi tão legal E... Sei lá Foram uma das épocas muito legais da minha vida Que eu lembro com muito carinho, assim, sabe Que eu ficava o dia inteiro fazendo isso, basicamente Eu ficava o dia inteiro vendo o que o Dior Shinn tava fazendo O que tinha de novo no Dior Shinn E... Confesso que minha família não gosta de Dior Shinn Por causa disso Me perderam durante algum tempo E eu tô aqui com o ingresso na mão Não posso deixar de botar na bolsa Porque se eu deixar de botar na bolsa isso Me mato E assim, gente Vamos com cara de natural mesmo Porque eu já falei com minha namorada Que se Dior Shinn me desse mole Tchau, boitos Mas... Com essa cara aqui Eu acho que o Dior Shinn... Tô achando que o Felipe fez uma praga aí Vou passar uma chapinha Porque não tá fácil pra ninguém Então eu vou passar uma chapinha aqui E... É isso Eu acho que eu só vou fazer isso de maquiagem, gente Depois eu passo um batom E é isso aí Vamos para o show do Dior Shinn E o que? Natural E eu esqueci de passar... Iluminador Pelo menos dá um glow, assim, na cara, né? Então é isso, gente Eu tô saindo daqui agora E eu vou pra faculdade E aí da faculdade A gente vai vendo o que vai acontecer aí pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer E vamos comigo E aí, sobrevivi Estou indo para a faculdade E eu estou indo pra faculdade com o que? Uma bolsa desse tamanho Pra depois ir pro show Mãe, eu sou uma aluna responsável, né? Quem vê pensa que eu sou o que? A vida é louca, né mãe? Não sou, gente Eu sou uma aluna comportada Parece até que eu tô de sombra Porque eu não consegui explicar pra vocês direito Porque eu tava correndo pra me arrumar E porque eu achei que eu fosse pegar o ônibus Mas mami, você tá me levando na faculdade Eu tô com uma alergia no olho Não sei o que aconteceu direito E aí eu não posso passar nada no olho Então eu só fiz pele hoje E é assim que a gente vai para o show do Jesse Bieber Depois eu vou passar um batom Pra ficar na vibes de show Mas minha cara eu sei que não está das melhores É que o contorno tá ok Mas o olho tá até que... sei lá Pfff, tá ruim Não sei o que é que não é muito bom Dá um olho Marina Quantas horas de fila? Nossa, muita Sei lá, 3 horas, 4 As pessoas estão correndo Já para toda parte de correr Acabou que a gente está correndo também Não tem maturilagem, é isso Não tem Desculpa Vamos Gente, estou rezando para começar uma banda logo Porque vai começar agora Vai começar agora Tem que alisar um lugar ainda Olha como é que está cheio Marina quer ir para arquibancadas Mostrei o vídeo Olha ela mandando foto Minha esposa Manda O vídeo que você fez tirando foto Ah, tá Tá Ficou Eita, monta tudo Deve Tira Alguma foto ficou boa? Olha aí Nenhuma Não tem Não tem A amiga de burguerinha top Então só tem Certo Olha aí A Ay guantar Nossa, minha mãe denial E você gosta Que A Vem Animado E O J J Vem Gente, encerrando esse vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô com o olho horroroso, por isso que eu tô no espelho Mas a gente se vê no próximo vídeo E deixa o seu like se você gostou desse vídeo Perconar